Já de volta do nosso comercial, vamos conversar então com a minha amiga, faz tempo que a gente não conversa, a pandemia nos afastou, né, por um ano e pouco, mas ela está aqui no meu estúdio no dia de hoje, e vamos falar um pouquinho a respeito dela, da família dela, que são pessoas, que eu falo assim, abençoadas, pessoas de Deus, eu estava até comentando aqui da camiseta, né, do filho da Gislaine, coragem e fé. Então, gente, é isso que nós precisamos no momento de coragem, de muita coragem e fé. E hoje nós vamos falar da coragem que essa mulher não perdeu, nem a fé, mesmo em época, em tempos de pandemia, ela não parou, sempre se reinventando. Isso que me chama a atenção dessa criatura. Boa noite. Boa noite. Tudo bem, quanto tempo, né? Pois é, criatura, gente, eu tenho uma saudade dos meus amigos, mas às vezes a gente dá um jeitinho de trazer eles para perto e conversar um pouquinho a respeito do seu trabalho, como que eles estão desenvolvendo o seu trabalho, os seus trabalhos, nesta época, né? Nesta época tão difícil, né, Tamir? Delicada, muito delicada. Então, assim, como você disse, nós temos que sempre estar se reinventando, sempre, mas também tentando achar o eixo, né, que nem você falou, sempre é Deus, né, para nos segurar, para nos fortalecer nesse momento difícil. Só com Ele. E estamos, com certeza, e estamos, graças a Deus, tentando caminhar, né, com bastante, às vezes, muitas dificuldades, né, muitas percas, né, de pessoas próximas, mas graças a Deus estamos caminhando. Isso é muito bom. Nós também tivemos que nos reinventar, mas você sabe que nós tivemos que nos reinventar, e foi muito bom, está sendo muito bom. E com tudo isso, durante a pandemia, nós estamos indo muito mais longe, né? Eu quero mandar um abraço ao pessoal lá de Tocantins, que acompanhou o programa. Guarapuava, a todos vocês de Guarapuava, meu beijo, meu abraço. E muito obrigada pelo carinho e pela audiência de vocês. E todos os municípios da nossa região de Moarama, aqui no Paraná, que acompanham também, né, nossos trabalhos. Muito bom mesmo. Minha querida, você é amoramense? Isso. É? Há 38 anos, quase, quase 38, né? Nós ficamos 5 anos fora, mas voltamos há 3 já, né? Então, mas assim, sou natural, naturalíssima, né, de Moarama mesmo. Então, assim, e o estúdio, nós firmamos novamente aqui faz 3 anos. Até eu achei, você me encontrou no YouTube, né? Sim, no YouTube, quando a gente estava voltando para o Moarama. Você estava no Sul. Porque eu já acompanhava. Você estava no Rio Grande do Sul, isso. Ela estava no Rio Grande do Sul. Na Serra Gaúja. E ela me achou no YouTube. Daí começamos a conversar e nos tornamos amigas. Sim. E eu sempre já acompanhava antes o seu trabalho aqui, né? Então, sempre gostei do seu trabalho, da seriedade, né? E assim, graças a Deus, conseguimos se tornar amigas, né? Isso que é o melhor, né? De tudo isso foi a nossa amizade que cresceu. Ficamos um pouquinho afastadas nessa pandemia, mas normal com todo mundo, né? Mas a gente nunca esquece as pessoas que nós amamos, né? Não, com certeza. E com isso, com esse se reinventar, nós não paramos, né? Com todas as medidas de proteção, né? Nós seguimos no estúdio e agora ainda mais. Já seguimos antes, né? Por conta que nós trabalhamos com bebês, né? Bebês neonatal, né? Principalmente nos acompanhamentos do bebê. Então, já tínhamos que ter esse cuidado com parte de higienização, né? Do local, do estúdio. Agora, mais ainda, né? Então, temos que estar fazendo sempre o melhor, principalmente para os bebês, né? Agora vamos saber dela. Como que tudo começou? Quando? Como que você começou a fotografar? Que você se engraçou pela fotografia. Engraçei, legal. Não só... É, quando você começou a se engraçar pela fotografia, não só você, mas seu marido também, né? Sim, sim. Eu, na verdade, comecei com os pioneiros daqui de Moarama. O nosso finado e saudoso Marcondes, né? Do Marcondes Foto. Foi a primeira foto que eu trabalhei aqui em Moarama. E logo depois eu fui para o Orsi, né? Para o Franzoy. E é o foto ideal aqui até hoje. Então, assim, foram os meus professores na época, na época analógica, que eu falo assim que a gente... Muitos não conhecem mais, né? O analógico, né? Então... Ela é tão jovem falando disso, dá a impressão que ela tem 70 anos já, né? Mas eu peguei toda a parte analógica daquela época do filme, né? Então, eu aprendi lá, no comecinho, naquela... No final do começo, vamos dizer assim, né? No final da analógica, no começo do digital. Então, eu tenho desde os 18 anos, né? Eu tenho 38 hoje, praticamente 38. Então, desde os 18 anos eu trabalho na área da fotografia. Então, já tem mais de 18 anos. E eu me especializei em fotografia infantil pelo Instituto Internacional de Fotografia Infantil em São Paulo. Viu, gente? Tem toda uma história de seriedade em cima disso tudo. Então, nós vamos falar disso. Qual que é a tua formação mesmo? Em 2011, eu me formei na Escola Internacional de Fotografia Infantil em São Paulo. E que abrange toda essa área de gestação, parto e newborn. Então, o newborn que é feito até 15 dias de vida do bebê, né? Que é o bebê neonatal, que tem que ter um cuidado extremo, né? Com os bebês, pelo fato de que ele não tem a imunidade ainda, não tem o seu sistema imunológico formado. Então, nós temos que ter todo esse cuidado com eles. E tanto que nós até pensávamos, assim, que a pandemia ia tirar um pouco os bebês da gente. Mas pelo cuidado que a gente acaba passando para os pais, esse, né? Esse cuidado, eles conseguem ter essa confiança em nós. E pelo contrário, na pandemia, nós tivemos muito mais bebês, graças a Deus. Aí, eu não falo, que é durante a pandemia, para muitas pessoas, ela, como trabalha com fotografia há tantos anos, melhorou. Como para muitas outras pessoas, para muitos melhorou, para outros estagnou, para outros não foi muito bom, às vezes tiveram até que fechar a empresa, né? Infelizmente, muitos, a empresa que estava lá na Avenida Brasil, na Avenida Paraná, fechou as portas, levou as suas mercadorias para casa, vendendo, né? Via internet, a sua mercadoria. Então, muitas pessoas tiveram que se reinventar e tiveram que fazer um esforço muito grande. E tem que fazer ainda para continuar de pé e trabalhando, produzindo. Tem muitos amigos nossos, né? Fotógrafos da cidade, aqui mesmo, que estão realmente preocupados, né? Agora que está começando a voltar, que trabalham só na área de segmento de eventos, né? O evento foi muito afetado. Nossa, nem me fala. Então, a parte de evento, nós fazemos parte de evento, mas nós deixamos, vamos dizer assim, de lado um pouco, né? Não focamos muito, porque nós temos essa área de família e gestação, parto e newborn. Então, essa área de evento sempre é um extra para nós, né? Então, mas como agora a pandemia fez com que todos parassem, nós focamos ainda mais nessa parte de família mesmo. Deu para ir se mantendo? Graças a Deus. Amém, amém. Por isso que é importante você sempre estar se reinventando e fazendo as coisas, para que você não deixe de ter o seu ganho, né? Isso. E nós, agora com a pandemia, nós, nesse crescimento, né? Da parte de ensaio newborn, nós sentimos necessidade de ter outra sala. Nós reinventamos uma sala toda com iluminação natural, que o ensaio newborn pede bastante isso para nós, né? Então, e está uma sala bem confortável, climatizada, toda, né? Parte de higienização toda feita a cada duas horas, para que não tenha nenhum problema em relação aos bebês. Agora, no frio, as mães falam, ah, eu vou desmarcar o ensaio, porque está frio. Não precisa. Não precisa. Eu falo para elas, mas tem medo. Eu sou mãe, né? Eu sou mãe e eu entendo que... Claro. Que as mães não querem, às vezes, sair de casa, tirar o bebê, né? Do seu conforto. Mas, estando bem agadalhadinha, entrar lá, não vai sentir mais frio. Eu sei que sim, isso é verdade. A gestão ainda é muito cuidadosa com tudo. Quem é mãe, entende do assunto, tá? Não duide. Eu percebo também que você vai na maternidade, você acompanha a gestante. Isso. Você é corajosa, viu? Não sei se eu teria essa coragem. É, na verdade, assim, é o ossos do ofício, né? A gente acaba se acostumando. E aquela coisa, quando você ama, o que faz, né? A gente faz com excelência. E, assim, quando a gente... Quando a gestante vem pra mim, eu sempre peço pra que elas marquem os ensaios mais ou menos uns dois meses antes, 27 semanas. Por conta da agenda, sempre quer levar o pai nos finais de semana. Os finais de semana são bem concorridos, né? Então, aí, nesse dela vir procurar, ela já, geralmente, já fecha o parto dela, né? Que são as fotografias... O pacote. Isso, o pacote. A fotografia de parto é uma fotografia documental, né? Não vou ficar fazendo pose naquele momento, né? Ah, isso é verdade. Não é um momento de maternidade, é um momento de eles curtirem aquele momento ali que tá chegando o bebezinho, né? Então, assim, eu sempre falo pra eles. Não precisa ficar fazendo tanta pose, pode arrumar o quarto. A gente vai registrar um momento. Então, eu gosto de estar naquele momento ali, quase invisível pra eles, né? Pra que passe essa segurança, essa calmaria, principalmente no parto normal, né? Porque a mãezinha já está com a dor ali, né? Tentando, tá vindo o bebê. Então, eu tento ficar o máximo invisível possível ali. Conversar só o extremo, né? Só o que é necessário mesmo, pra que ela se sinta à vontade e tenha mais tranquilidade na hora do parto dela. E tenha um registro maravilhoso, né? Porque é pra sempre. Falo que foto é RG, né? Ai, verdade. Isso é pra sempre. É um documentário da sua vida. Do momento mais importante da sua vida. Né? Isso mesmo. É o momento mais importante. Tem um momento muito importante onde você se case. Mas tem um momento muito, que eu acho que até mais importante, é a hora que vai nascer o seu bebê. Que você está ali já nas últimas horas, né? Isso. Que você está ali com o seu esposo, com a sua família mais perto de você. As contrações. Eles estão ali pra segurar a sua mão. Então, sabendo que vai, a qualquer momento, pode chegar um ser que, um ser que chega e marca a tua vida pro resto. E é lindo, né? O resto da vida é de todos, da família. É lindo. É legal o feedback que eles dão, né? Pra nós, né? Fala de, nossa, quase nem te vi ali naquele momento. Mas as fotos, as fotos, a gente revive os momentos, o momento novamente, quando vê as fotos, vê o arquivo, quando a gente envia, né? Então, assim, e hoje a era digital nos dá essa praticidade. Graças a Deus. Na casa, aquele arquivo todo digital, bem tranquilo, você pode ver com o seu bebê. Então, e tem mães que também fazem isso no estúdio. Que dá na correria, aí eu vou tirar foto hoje, mas me manda pra eu ver? A gente manda, você escolhe com calma, ali na sua casa, bem tranquilo. Ai, gente, é show de bola. É muito lindo, é maravilhoso e que vale a pena. Porque quando eu vejo, você leva gestantes para lugares lindos também, né? Isso, isso mesmo. Nós fazemos externo, fazemos no estúdio, porque tem mãe que não gosta de externo. E tem mães que gostam mais do externo. Mas também, quando você leva no externo, é algo bem tranquilo, que não é cheio de gente, não, viu? É só você, é o seu esposo, ou só você e a fotógrafa, né? Então, é algo bem discreto. Em um local que já é preparado para foto, geralmente tem um rancho que a gente leva, que aí lá é um lugar plano, que não tem subidas, né, descidas demais para gestante. Então, eu tenho esse cuidado em relação a isso, porque eu já sou mãe quatro vezes, né? Então, eu sei como que é esse período, a gente fica um pouquinho enfadigada, né? Fica, desconfortável. Desconfortável. Então, nós gostamos menos de preparar esse momento para a mãe, para que ela curta também, né? Então, o ensaio fotográfico, independente se for para o bebê ou para a mãe, tem que ser um momento para curtir, né? Curtir aquele momento, sempre. Verdade. Agora, se caso você for fazer uma externa e começar a sentir as contrações, ela faz o parto. Foi isso que o doutor falou esses dias. Se eu desmaiar aqui, a Gislaine já faz o parto. A gente dá risada, mas pode acontecer, né? Pode, pode acontecer, tudo pode acontecer. Você teria coragem? Ah, se for um parto normal, eu queria segurar, né? Eu teria maturidade, espiritualmente falando, maturidade para segurar, para orientar. Hoje, eu falo assim, eu conseguiria orientar até a chegada do SAMU. Não vou fazer parto, gente. Não, não faz parto. Ela chama o SAMU. Mas ela vai ficar ali, pertinho de você, te confortando até a chegada do socorro. Mas fique bem tranquilo. Eu estava até comentando com a Gislaine a respeito de o pai ficar junto na hora do parto. Porque tem pai que desmaia, né? Tem pai que passa mal. E uma vez eu conversando com um ginecologista, obstetra, eu falei, doutor, por que que permite que o esposo fica junto? Não, é porque ele pede, ele quer, é um sonho ver a esposa dando à luz. Agora, quando é parto normal, misericórdia. Aí, daí a situação é diferente, né? É bem diferente. Sim. É muito delicado. E tem muitos pais que desmaiam, né? Daí o médico falou assim pra mim também, eles, o problema quando acontece do pai passar mal, que às vezes a gente socorrer a gestante, a mamãe que tá lá dando luz tem que socorrer o pai. Então, a gente tem que optar. Socorre a mãe e deixa o pai lá estendido. Mais ou menos assim. Eu sempre falo pra eles também. Muito bacana isso. Em relação a isso, que eles, muitas vezes é o pai que opta entrar. E quando, às vezes, a mãe que quer que ele entre, aí acontece isso. Às vezes o pai não quer muito, né? É, o pai não tá muito afim. Mas você entra, meu amorinho, pra segurar minha mão. Isso. Depois acontece isso, né? A gente dá risada porque, na hora, não é dar risada, não. Mas depois, é motivo pra muitas graças, né? Sim, tem várias mães que falam assim, se ele desmaiar, você mostra a cara dele, não? Querem que ele seja realmente focado ali. Aconteceu com algum? Já aconteceu. Já tem lá na minha página. Lá tem um paizinho que tá caidinho lá no chão. Sério? E a mãe falou, pode postar. Por favor, posta, porque eu tenho que mostrar pra ele. É, às vezes é isso. O homem sempre se considera forte, né? Pra ele não tem tempo ruim. Mas tem certas coisas que vocês amarelam, né? É no calor da emoção, né? É no calor da emoção. E sempre falo pros pais, quando estão ainda no quarto, indo pro centro cirúrgico, toma um cafezinho, leva sua glicose um pouquinho, ou toma um refrigerante, né? Pra que eles... Porque muitos vão e não nem almoçaram, ou naquele calor do momento, nervosismo... Nervosismo, quer estar de comer. Não comeram. Então, falam assim, ó, come alguma coisa, né? Se for chupar uma balinha, eu sempre aconselho eles, graças a Deus, acaba indo na minha, né? Indo no conselho. Mas acontece, muitas vezes. Mas confere lá na página, que tem um paizinho lá. E qual que é a página? É, o Instagram é Gislaine Reis Fotografias. Aí tem o Facebook Gislaine Reis. E tem o nosso site. Nosso site não tem ainda uma atualização dos parques. Mas no Instagram tem. Então procure lá. Procura um homem caído. Ai, é só um momento de graça mesmo. Agora, com o momento de pandemia, como nós falamos antes, que você tocou no assunto, que festas acabaram. Eu acho que foi o setor mais prejudicado. Mais. Foi festas. E agora? Como é que está? Está voltando? Não está voltando? Como é que está tudo isso? Sim, agora está começando a voltar, né? Tem uma quantidade X, né? Que até os aniversários infantis, eu já fiz um esses dias, para 40 pessoas. Então está nesse termo ali. Então agora estão aumentando aos pouquinhos. Então conforme as vacinas estão aumentando também, né? Eu acho que agora eles vão liberando aos poucos. Mas assim, essa classe foi muito afetada. Porque tanto não é só o fotógrafo, mas tem o buffet, né? Tem as pessoas que trabalham no buffet, né? Então pessoas que trabalhavam todo final de semana, né? Locação de cadeiras. Locação de cadeiras, locação de roupas, né? De todos os arranjos, as flores, tudo, 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 tudo. Foi muito afetado. Então assim, as festas pequenininhas já estão começando a acontecer novamente. Que ótimo, gente. Isso é muito bom. Você registra festas infantis, casamento também? Isso. Festa infantil, casamento, 15 anos, né? Sim, bebezinhos. Bebezinhos. Na verdade, tudo, né? Acaba ficando em tudo. Porque é família, né? Então, no ano retrasado, tem três casais. Eu falo assim que nós somos pé quente. Eu e o Rodrigo, né? Amém. Que o meu esposo também... Abraço, Rodrigo. Nós somos pé quente. Os casais que casam com nós, há um ano já estão grávidos. Pra continuar com a gente. Então os três casais que nós fizemos antes da pandemia, já estão grávidos e voltaram. Interessante mesmo. E fizeram com a gente. E estão continuando. Já fizeram parto, já fizeram newborn. Então fazendo acompanhamento do bebê mensal. Então eu falo assim, a gente fica na família. Aí tem gente que fala assim, você foca nem um só, não. Eu foco na família. Então a família que é o nosso objetivo. Fotografar e registrar um momento especial da família. Isso é muito bom. Isso é importantíssimo. Agora, vamos falar um pouquinho a respeito dos teus pacotes. O que que você faz? Quais são os pacotes? Como é que funciona? Olha, os nossos pacotes, vamos dizer assim, como eu falei pra você, gestação. A gestação envolve tanto fazer externo como estúdio. A mãe pode escolher, tá? E eu sempre já mando pra ela analisar gestação, parto e newborn. Tem mãe que gosta só de gestação e newborn. Não gosta de fotografar o parto. E tem mãe que gosta só do parto e do newborn. Não quer fazer gestação. Então nós temos N pacotes pra que se encaixe no que você gosta. Aí tem mãe que só quer fazer só o newborn. Ou quer fazer só parto. Ou só gestação. Então nós temos todos os pacotes atualizados pra que as mães possam analisar bem certinho. E com antecedência também, né? Eu sempre falo pras mães. Procure com bastante antecedência. Pra que você tenha uma data pra encaixar, né? A agenda tanto do pai e da mãe como a nossa. Mas os pacotes são bem diversificados. Você pode escolher colocar o que você gosta ou o que você não gosta também. Então em relação a isso é bem legal pra elas escolherem. Eu gostaria que você explicasse um pouquinho. Porque muitas pessoas devem estar se perguntando em casa. O que é o bebê newborn? O newborn é o bebê neonatal. Então assim, o bebê ele é considerado neonatal até 28 dias. Mas 28 dias pra nós é um bebê velhinho. Fala assim. Sério? É um bebê velhinho. Então esse bebê nós gostamos de fazer até no máximo 15 dias. Mas assim, a nossa equipe ainda faz entre 6 e 10 dias. É aquele bebê que da forma que você coloca ele fica? Isso. Não é bem assim, né? Não é essa expectativa e a realidade é diferente. Mas assim, é um ensaio mais complexo, né? Porque nós temos que conduzir a ele dormir. Então tem todo um preparativo antes que nós mandamos umas instruções pras mães. E assim, já fiz bebê até 20 dias. Conseguimos fazer. Porque assim, na região, é importante falar isso. Que na região, vários profissionais falam pra... A gente vê que as mães falam que vários profissionais, ele te dá a opção de fazer ou bebê peladinho ou enroladinho, né? Então assim, que é no wrap, que tem os nomes que nós falamos. Mas nós não. Nós fazemos, tentamos colocar o bebê em todas as poses tradicionais do newborn. Por quê? Porque assim, tem bebês que aceitam, tem bebês que não. Então, o nosso ritmo vai conforme o bebê deixar. Então assim, se o bebê permitir, nós vamos colocar em todas as poses tradicionais do ensaio newborn. Então nós, vai cobrar mais caro por isso? Não, o valor é X. Se o bebê permitir, o nosso ensaio... A gente deixa sempre 4 horas da exposição do bebê. Porque mais que isso também, o bebê vai cansar, vai cansar a família. Se estressa. Se estressa. Então assim, nós pegamos bebês, às vezes, antes dos 15 dias com cólica. É mais raro, mas apresenta cólica antes dos 15 dias. Porque geralmente apresenta depois dos 15 dias. Mas tem os bebês que acontecem. Tem bebês que é mais agitado, tem os que são mais calminhos. Mas o nosso ensaio é em torno de 2 horas. Deixamos 4, mas sempre fechamos ali em torno de 1 hora e meia, 2 horas. Tem bebês que são super tranquilos, que fazemos em 1 hora. Assim, a gente troca 2, 3 vezes. Dorminhoco, mas tem uns que vai a 2 horas. Isso que é o gostoso, né? É a mãe registrar esses momentos. É um momento único. É o seu bebezinho, pequenininho, uma vez só. E eu sempre falo pra... A maioria das mães estão assim... Tentando fazer esse momento, registrar esse momento dos 3 momentos. Gestação, parto e newborn. Porque estão considerando esses momentos muito especiais. Porque é muito legal fazer o acompanhamento, mas muitas gostam de fazer esses 3 primeiros. Depois, conforme vai decorrendo, o bebê vai crescendo, elas vão continuar trazendo. Mas tem mães que não gostam de fazer todo mês. Fazem o acompanhamento trimestral. Cada 3 meses elas vêm. Às vezes pela correria do dia a dia, não conseguem estar todo mês no estúdio. Então, a gente acompanha os trimestrais também. Agora, pra mês de agosto, alguma novidade? Pais, né? Os papais. Nós já estamos... Acho que é sua mãe, né? É. A gente sempre trabalha 30 dias antes do acontecimento, das datas. Então, assim, a gente se programa Dia dos Pais. Nós já estamos há um mês fazendo o Dia dos Pais. Ai, que lindo. Porque nós temos bastante acompanhamento. Então, o nosso cenário de Dia dos Pais já está pronto há um mês atrás. Então, nós já estamos fazendo esses 30 dias de Dia dos Pais. Café da Junina e Dia dos Pais. Então, nós estamos conciliando os dois. Sempre a gente trabalha com 30 dias antes no estúdio. Vai ser o Dia das Mães, 30 dias antes. Então, já está acontecendo o ensaio do Dia dos Pais. Nossa, que bacana. E vai até quando daí? Aí, nos meses de agosto todo, nós vamos estar fazendo o ensaio de Dia dos Pais. A mês de agosto vai fazer? Todo. Porque aí, como é no comecinho do mês, todas as datas que começam no comecinho do mês, não conseguem achar data antes, porque elas querem foto para postar, né? Então, as que marcaram bem antes, vão conseguir fazer as fotos antes para ter as fotos para postagem, né? Porque as redes sociais pedem isso. Mas o mês de agosto todo vai ser voltado para o Dia dos Pais. Ai, que lindo, gente. Algo mais que você queira deixar aí para o pessoal? Que talvez eu esqueci de perguntar, porque tem tantas perguntas. Ou seja, tantas situações que envolvem isso e que eu gosto muito. Olha, eu acredito que seja, nós falamos já dos pacotes, gestação, parto e newborn. Mas, assim, para que o pessoal conheça melhor, né? Se quiser visitar nossas páginas, de novamente eu vou falar, Gislaine Reis Fotografias, que é o nosso Instagram. Que é bem alimentado com vários, temos os cenários, o próprio estúdio. Púdios, vários posts, estou sempre atualizando diariamente com os stories também. E para que está conhecendo melhor o nosso trabalho, né? No Facebook, Gislaine Reis, ou o nosso site, gislainereis.com.br. Também dá para conhecer um pouquinho mais, que o site é voltado também para a área de evento. Então, quem não... Ah, eu lá no Instagram não vi muito aniversário e casamento. Mas vai lá no site, que você vai conseguir ter mais opções de eventos. Quem são os fotógrafos da... Isso, eu e meu esposo, né? O Rodrigo. Ele, que nem você falou, né? Ele trabalhava em outra área e começou há seis anos atrás a trabalhar comigo. E se encontrou na área também. E a parte de edição é toda com ele. A parte contábil também é toda com ele, né? Então, é meu braço direito, esquerdo, eu falo sempre. E tem mais, agora, uma galerinha começando com a gente também. Isso é bom, gente. É a família trabalhando para a sua. Com respeito, com carinho. E é tão bom, né? As mulheres têm liberdade com outra mulher. Principalmente a fotógrafa, né? Lá em Cascavel tem a foto Glória da minha tia. E ela trabalha do seu jeito também, sabe? As mulheres chamam ela em casa, né? Para fazer umas fotos, na banheira, alguma coisa assim. Porque, então, tudo isso, isso é gostoso. Mais íntimo, né? Na verdade, mais íntimo. Por exemplo, você que está aí nos assistindo. Tem uma banheira linda em casa. Está grávida. Então, se organiza. E ela vai na sua casa. Ela vai, com certeza, ela registrar. Pode ser, né? Você faz isso. A gente faz bastante, né? São lindas em casa. Então, é só entrar em contato. Qual que é o teu contato para as mulheres? Além das redes sociais, tem o WhatsApp, né? Que o nosso WhatsApp funciona durante o horário comercial. Que é o 99953-8868. Aí é só chamar lá que nós tiramos todas as dúvidas. Olha que bacana, gente. Recado dado? Com certeza. Que Jesus te abençoe grandemente. Amém. Foi um prazer. E voltar a conversar, né? Novamente, mais próximo. Uma distância mais próxima, né? Verdade. A pandemia nos afastou. A gente não se via. Mas aqui no estúdio também a gente toma todas as medidas. Uma longe da outra. Álcool em gel sempre. Para quem quiser. Então, aqui também é bem cuidadinho. Graças a Deus nós também não paramos de trabalhar. Com todos os cuidados. Ninguém ficou doente. Então, esse cuidado tem. Gente, até uma próxima, viu? Se Deus quiser. Conte comigo sempre. Amém. Eu, antes de encerrar, eu estava comentando hoje a respeito. Quando vocês vão nas lojas, onde vocês forem que tem o álcool em gel, cuidado. Eu entrei numa loja que eu passei álcool, queimou as minhas mãos, né? Assim, ficou horrível. Então, eu falo assim, meu Deus, eu acho que pegaram álcool no posto de combustível e colocaram, engarrafaram. Porque eu não sei o que seria. Mas era um álcool muito gelado, extremamente gelado. De doer a mão. Então, cuidado. Eu tive que maquiar a minha mão para tirar o vermelho. Porque esse cuidado também você tem que ter. Procure ter álcool em gel de qualidade na sua empresa. Tá? Para você não espantar o seu cliente. E se isso acontecer, se a pessoa entrar numa loja só e isso acontecer na empresa, ela tem como, né? De processar. Então, cuide. Tá bom? Eu vou para o comercial e eu volto já já com vocês, porque nós temos culinária.